J.B., a Normanda Pimenta representa muito bem a clientela assídua da Estileto. Ela pelo menos vem, esse já é o terceiro ano consecutivo que ela participa de Chutes Day. Toda vez, Normanda? Toda vez eu venho aqui na loja, adoro esse burburinho, as novidades. Porque o dia inteiro aqui é muito bom, a gente não sabe o que levar. Porque é tanta novidade, é tanta coisa, mas só assim, você vir pra cá, tomar um vinho, ver as novidades, conversar com as pessoas que conhecem a gente, já valeu a tarde, valeu o dia. Eu venho sempre. É um ambiente de confraternização. E é gostoso também, pelo menos você me contou, já tem uma vendedora que te conhece super bem, então você chega, ela já te direciona, olha, isso daqui é a sua cara, isso é gostoso também. Exatamente. Eu já compro há muitos anos na Estileto, mas eu vou sempre com a Simone. A loja dela é no Miramar, mas tem a Julieta, que é a minha vendedora, que eu chego na loja, ela já vai correndo, ela já pega, olha a tua cara, chegou essa novidade. E é legal isso, porque elas já conhecem o que cada cliente usa, o que vai ficar bem em cada cliente. E eu achei isso legal. Normanda, você tá super bem vestida, super elegante. Qual que foi a sua aposta dessa coleção? O que você viu, você gostou, você falou, é a minha cara? Gente, as sapatilhas, não tem como. Tão lindas, todos os modelos, essas cores. Eu acho que as sapatilhas eu vou usar muito. Já tá bem? É muito bacana ver os clientes que vêm aqui pro Shoot's Day e já estão calçadas com sapatos novos. Aliás, às vezes não dá nem pra calçar todos. E a Gabriela Rodrigues é uma delas. Já tá aqui toda bonitona. E além dos sapatos, também vestiu nas bolsas. O que você mais gostou? Olha, tá bem difícil de falar, porque realmente a coleção tá linda. Eu sou suspeita pra falar, porque todo Shoot's Day eu procuro vir, eu venho prestigiar. Eu adoro as shoots, adoro o pessoal aqui. Eu já comprei algumas coisinhas, tava aqui provando os sapatos, tava olhando as bolsas ali também. Mas tá difícil. São coisas maravilhosas. Conta pra gente o seu caso de amor com a estileta. É de muitos anos, já vem de longa data? Eu acho que mais de 10 anos, brincando. Mais de 10 anos, eu sempre venho. Em qualquer estileto, eu procuro sempre... Eu gosto muito da Shoot's. Então, pra mim, eu venho sempre sim. Já tá bem, olha só quem tá aqui no Shoot's Day. Juliana Machado, que também é blogueira, tem o blog da Ju, já conversou com a gente uma outra oportunidade. Você, que tá antenada, pesquisa muito pra fazer suas publicações no blog, você consegue fazer um resumo dessa coleção? Porque essa coleção é incrível, né? Ela tem um pouco de tudo. Qual que é a leitura que você faz? Tá, tipo, impecável. Tá com tudo que tá de tendência desse verão, tá nessa coleção. Neons, spikes, o animal print, tudo, tudo. Metalizado, tá? Tipo, demais essa coleção completa. É verdade. Os dourados continuam com muita força. Sempre. Sempre acho que o dourado vai ser uma peça-chave pra sempre. E aqueles cap toes, gente? É a coisa mais linda. A pontinha do sapato, de cor diferente. Lindo. É estilo Chanel. Isso é legal que tá vindo pra uma marca brasileira, né? Pegando essas inspirações de marcas internacionais. É bem bacana. Mas a estileto, olha, gente, não tem como não amar. São 11 lojas, quase 30 anos de tradição, então são muitas gerações que frequentam a loja. Na verdade, não tem como não amar. Tipo, toda... tem que dar uma passadinha aqui, não tem como. Chegou a coleção nova, tem que vir na estileta e dar uma olhada. E nessa sua voltinha que você deu aqui no Shoots Day, você já escolheu a sua peça preferida, entre sapato, bolsa, pode ser qualquer um? Eu já escolhi minha rasteirinha preferida pra esse verão, que é essa daqui, ó, de Spike. Achei maravilhosa. JB, a Leila Russo, vem na estileta há anos e com a família toda. Vem com as três filhas. É uma prova que a estileta tem moda pra todo mundo e as chutes também. É. Nós adoramos comprar aqui. Adoramos as chutes, adoramos todos os sapatos. E mais três filhas. É uma mulherada. E nós gostamos bastante de fazer as comprinhas aqui. E as suas filhas são blogueiras, entendem pra caramba de moda, também são apaixonadas por sapatos, bolsas e acessórios. É. Elas têm um blog e fala bastante dessa questão dos sapatos e a maneira de se vestir. É uma coisa bem divertida. E nós, assim, além de nós consumirmos bastante, a gente tem um ritual. As amigas, a família que faz aniversário, o que nós vamos dar de presente? Com um sapato. E daí chega e presenteamos sempre com um sapatinho. Leila, e você? Super dourados, uma camisa de cetim bonita. Você já tem um estilo mais glamuroso, bem elegante. Da coleção toda, o que te chamou a atenção? É como você falou, né? Os douradinhos, os que têm spike. A gente tem momentos pra tudo, né? E tem horas que a gente gosta do baixinho, tem horas do mais alto, das plataformas. É um gosto bem variável. Baby, can't you see? You will always be my little bit of heaven. Baby, can't you see? You will always be my life. Baby, can't you see? You were meant to be my little bit of heaven. Baby, it's you and me. And I can't believe my life. Ooh, 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 ooh. Ooh, 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 ooh. Hey, yeah, 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 yeah. Better to be my eyes. E aí